É hoje o dia, cestou! É dia do chapéu original. Como será o chapéu de cada um? Como será o chapéu da Proelaine? Será que o meu está original? Que rufem os tambores! Eu acho que o meu ficou original. Será que ficou? Olha só! Como é que vocês imaginam que está meu chapéu? Coloquem aí antes de eu aparecer. Como é que vocês imaginam que eu fiz meu chapéu? Quem vai acertar? Será? Será que alguém acerta? De bolo? Ah! Se tivesse de bolo, eu já tinha comido? Do que será? Um chapéu engraçado? Chapéu de escola? Chapéu de comida? Opa! Será? Será que o meu chapéu tem orelha de dinheiro? De 200 reais? Será que é o bichinho? Vamos chamar o bichinho? Lobo Guará. Será que é do Lobo Guará? Andei falsificando umas notinhas do Lobo Guará. Depois eu vou mostrar para vocês. Será? De chocolate? É nada! Será que alguém vai acertar? Vamos lá! Quero ver mais opiniões aí! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Como será o meu chapéu? Quem está ansioso para ver o meu chapéu? Que cor vocês acham que é o meu chapéu? Chapéu dos meus filhos? De blusco e de morango? Marrom, professora! Marrom? É, porque é de chocolate. De Lobo Guará? De Lobo Guará? Será que eu estou de Lobo Guará? Vermelho? Pode ser também boletim de nota? Será? Ahá! De Pikachu? Deixa eu ver! Vamos lá, gente! Vocês não estão sendo muito originais aí! Vamos lá! Para a Elayne... Tem uma pessoa aí que já acertou! Quase, né? O que será que é? O que vocês acham? E aí, gato? Covid, fala aqui para mim do que é que você acha que é o meu chapéu? Eu acho que é o chapéu engraçado! Tá bom, Covid, isso a gente já falou! E aí, p está bom! E aí, gato? Ai, tchau! Tchau! E aí, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 E aí meu filho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto